E tamo de volta com mais Total War Ferro. Vamo lá, vamo tomar aquele vilarejo ali, ver se a gente não vai apanhar né, que não vai ser fácil não. Já aviso logo. E não vai ser fácil. Esses machadeiros aqui eu acho que não ganham desses caras aqui. Tudo bem que lutar do lado um do outro dá poder pra eles né. Mas eu acho que eles perdem pra esses caras aqui, os lanceiros. Acho que eu vou vir pra cá ajudar aqui. Na real. Vou ficar aqui. Eu preciso dar um jeito de matar os arqueiros inimigos antes dos arqueiros inimigos. Fazerem algum estrago nas minhas fileiras. É uma pena a gente não ter flecha de fogo. Senão eu destruía toda a cidade do inimigo aqui. Vamos vir aqui. Mete flechado aqui nos arqueiros. Acho que quatro arqueiros ganham de um arqueiro só né. É uma troca boa. Pronto. Tá morrendo aos montes os arqueiros inimigos aqui. Não vão dar conta de matar os nossos. Esses caras aqui eu mato depois. Ataca aqui. Eu vou fazer ataques em múltiplos frontes. Porque eu acho que o inimigo vai... Tem que reagir a esses ataques eventualmente. É inevitável. Ele tem que reagir a esses ataques aqui. Vamos vir aqui. Se aproxima mais um pouco aqui. Ganhamos aqui a batalha. Eu vou mirar nos próximos arqueiros que aparecerem aqui para eu atirar. Eles vão aparecer já já. Vem para cá você. Seca aqui lanceiro. General aqui atrás. Os arqueiros não estão vindo para cima. É uma pena. Os machadeiros estão batendo aqui nos caras aqui de escudo. O general não vai vir não? Vou mirar no general inimigo então. Toma flechada nas costas então, trouxa. Ah lá. Está tomando tudo nas costas. Está pegando bem as flechadas, cara. Olha isso. Deixa sair do range. Eu não vou nem perder. Olha isso, cara. Parece que a inteligência artificial desse jogo não aprendeu que não é para virar as costas para arqueiro, né? Tomara que isso mude no próximo update do jogo. Eu acredito que vai mudar. Uma coisa que eu gostaria que mudasse no próximo update é só a questão da letalidade mesmo. que é dito nos patch notes que vai mudar, né? Vamos lá. Vamos atirar aqui. Vamos acabar com os arqueiros inimigos aqui. O foda dividir. Eles estão dividindo o dano por causa do cara que está andando aqui no meio. Se bem que isso não é tão ruim assim, né? Está morrendo tudo aqui os arqueiros. Beleza, flechada na cabeça. Aqui. Lutar até morrer não é ruim aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos recuar aqui e vamos para cá. Para não tomar a flechada dos caras... Lança dos caras aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta merda. Sai daqui, cara. Ai. O cara está atacando o lance em mim. Esses malucos aqui não estão saindo, não. Beleza. Eu já mandei geral embora daqui para poder atacar ali. Vamos vir aqui com esses caras agora. Vamos atirar aqui agora nesses merdas aqui. Agora esses caras vão tudo morrer. Esses caras são perigosos, mano. Inimigo perigoso da porra. Vamos lá. Mete e lança aqui. Vai todo mundo morrer. Vai todo mundo morrer. Vamos entrar aqui agora. Ajudar aqui. Corre para cá com esse maluco aqui agora. Entra rápido. Ou não entra. Acho que não vai entrar não. Volta, volta. Não entra não. Desativa o modo saqueador porque está chovendo. Não tem como tacar fogo na cidade. Vem para cá os arqueiros que acabou a munição aqui já. Beleza, botão para fugir. Vem aqui. Vamos entrar aqui. Sem medo. Eu vou tentar conquistar o recurso deles ali. Recurso e arsenal. Vamos chargar esses lanceiros aqui que estão com a vida baixa. A gente fica atacando Copesh. Vamos ficar atacando Copesh neles aqui. Atacar Copesh aqui é mais eficiente, não é? Joga no cara. Destrói-los! O cara correu, filha da puta. Não vai lutar não? Tá bom. Vamos para cá. Sonho da Ígipe! Vem cá para cima também. Esses caras aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir para cá. Por que não? Se eu conseguir pegar o general deles no caminho, o general morre. Aqui a gente está ganhando aqui. Nossos machadeiros estão estraçalhando aqui os caras aqui. Como eles estão lutando junto, eles ganharam um bônus, né? Que é isso aqui, o... Aspirar, né? né? Ele bufa um amiguinho próximo. Ih, vai morrer tudo aqui. Chegou os agaeiros aqui. Ferrou. Por que que esses caras pararam de andar? É foda, né? Vem direto pra cá. Boa, consegui charjar aqui. O meu charge dói mais do que o dano deles, né? Vamos vir pra cá, pra fora. Ou a gente vem pra cá? Hum, vamos pra cá. Vamos atacar os inimigos pelas costas aqui, que a gente segura eles, e permite que o general chegue aqui. Nessa região aqui. Eu vou vir pra cá, meter tiro nos caras ali. Vamos lá. Será que esses caras aqui conseguem? Acho que não conseguem não, hein? Mas vamos tentar. Se conseguir. Ótimo. Aqui no meio do arsenal eu não vou pegar. Isso aqui recupera a armadura, mas eu não vou pegar não. A gente tá segurando... Olha aqui. Recue, meus arqueiros. Esses arqueiros não tem capacidade de tancar aqui não. Recua. A gente vai tomar é lança nas costas aqui. Vai morrer. Vamos atirar nesses caras aqui. Esses lanceiros do Alto Egito. Tem que tomar muita lança nas costas, trouxa. Nossa, olha o dano. Olha o dano que a gente causa nos caras. Eles vão fugir. Eles vão recuar, esses lanceiros. Vão fugir. Vão tomar nas costas agora. A última saraivada é nas costas. Pronto, acabou. Acabou. GG. Os arqueiros fugiram, né? Fizeram o propósito deles aqui. Cumpriram o propósito. Vão vir pra cá agora. Meus machadeiros vêm pra cá também. Aqui é só correr. Fica aqui. Fica aqui você. Fica aqui você. Fica aqui também. Pera aí. Perfeito. Tomamos aqui. É nosso, doido. Formação de... Muralha aqui. Spear Wall. Spear Wall, pelo amor de Deus. O cara não ativa, velho. Spear Wall. O cara não ativa o Spear Wall. É o bloodshed. O cara não ativa o Spear Wall, não. É brincadeira, né? A gente bloqueou os caras aqui. É nosso. Esses aqui vão atacar pelas costas. A gente vai conseguir ganhar. Vamos vir aqui. Eu tenho que agora tentar cercar o general inimigo. Vou botar esses arqueiros aqui pra mim aqui. Agora, os arqueiros fugiram. Infantilidade movendo. Junta logo aqui, meus machadeiros. Meus curuminhos. Apenas a intervenção divina irá lhe apagá-los. Vamos lá. Bufa. Vamos atacar o general inimigo aqui. Esses aqui atacam aqui. Esses aqui atacam o general inimigo. Esses aqui atacam o general inimigo. Esses aqui atacam o general inimigo. Tacam a lança aqui. Esses aqui atacam o general inimigo. Esses aqui atacam o general inimigo. É o bloodshed. Não é descer. Não é descer. Não é descer. e beleza vem para cá conseguimos tá dando certo aqui e a moral dele está reduzindo por causa do do debuff aqui um atacar aqui ataca pelo lado aqui os inimigos aqui pelo flan agora ataca aqui tem que pegar o general deles pelas costas aqui e aqui a gente tá ganhando aqui tá botando para correr aqui o cloro e ternal o espelho lá e boa voltando para correr perfeito nisso que a gente botou para correr a gente conseguiu assegurar aqui essa região é nossa aqui tá bom e agora ataca aqui o nosso general machadeiros aqui e acabou e acabou cercamos o general inimigo aqui e agora sobrou uns medinho vou capturar o meio ali vou capturar o centro ali do da cidade ali também pronto acabou aqui mano manda o general embora pronto acabou ótima batalha derrotamos os carga e destruímos eles eu acho ae ae que batalha foda em machadeiros lutaram super bem perdi os meus guerreiros de massa do alto egito infelizmente mas eu vou recrutar mais vamos lá ocupa obtivemos olha lá martelo de mineração interessante eu preciso recrutar unidades aqui deixa eu ver aqui escritório de recrutamento tem coisas aqui que são interessantes né vamos ver aqui migração de crescimento né isso aqui é mão de obra vamos já melhorar a cidade para o nível 3 cara que luta maluco porrada aria insana na cidade aqui deixa eu ver que martelo é esse manutenção de unidade de bronze não tira vamos colocar no sete esse item porque o exército do sete é o que precisa disso aqui manutenção de unidade de bronze pronto vamos voltar lá um rapaz que apanhou pra caramba junta você em você acho que eu vou manter os arqueiros é claro né e os lanceiros aqui tem um templo templo de oros tem que ser um templo de atômio amigo pronto deixa eu ver o que eu posso fazer aqui eu vou precisar de um novo exército vou precisar invadir a núbia eu não tenho espolha vamos recrutar uns três caras desse aqui não há mais um machadeiro deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver cara eu preciso de flecha de fogo não preciso acho que eu vou ter que dar tchau pra esses arqueiros aqui vou ter que recrutar uns arqueiros renomados pra poder tacar fogo nas cidades dos caras durante as batalhas eu não tenho espolha eu vou ter que usar flecha de fogo você equipa um incenso aqui perfeito cara acho que não tem mais o que fazer nesse turno aqui não 20 de 22 povoados acho que quando que eu vou poder anexar? daqui a três turnos? olha guerra com noobity cara eu posso levar eu posso começar uma guerra com noobity vou ter que destruir todos os caras aqui eu vou fazer isso daqui a pouco quando eu tiver com o 7 dando a volta aqui na região quando eu tomar o oásis de Kuro 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 eu vou tomar Mian que é essa província de noobity aí eu vou poder tomar respa mua aí sim aí a treta vai rolar aí vai ter guerra mas por enquanto eu não tenho o que fazer não vamos passar o turno então deixa eu ver como é que tá aqui os pontos de vitória 47 de 60 já já a gente consegue uma vitória deixa eu ver os centros de aqui as terras estrangeiras o Sinai o deserto nossa muito proezas de governo estoque cheio sobreviver a invasão não vou precisar sobreviver a invasão pra ganhar o que eu quero vamos lá ah lá o clã Teresh declarou guerra contra mim declarou guerra contra um aliado meu eu vou participar esses caras são invasores né do mar são invasores esses caras aqui nossa tá cheio de libus aqui aí é foda né aí aí é complicado né tá cheio de libus mano como é que eu me defendo desses caras aqui vou ter que recrutar um exército novo acho que eu vou ter que recrutar um exército novo né esse cara não consegue atacar aqui vamos vir aqui vamos lá tem alguém forte não vai ter que ser esse maluco esse cara já tinha jogado com ele uma vez ele tinha uns itens pra equipar doido vamos lá combatentes veteranos convocados ou machadeiros veteranos convocados hein em 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 ahn every soldier counts 4 desses caras aqui e um desse aqui eu acho que eu consigo destruir esses exércitos aqui que são de bronze que vão vir pra cima o problema vai ser a ignorância que os inimigos vão vir pra cima da gente cadê os invasores do mar hein vai todo mundo embora aqui não tem mais inimigo enchendo meu saco não não tem mais inimigo enchendo o saco da gente interessante vamos tirar esse cara do modo do modo de defesa aqui vamos colocar esses caras aqui dentro pronto coloque esses guerreiros de clava aqui dentro eu vou começar a recrutar mais carinhas pra colocar ali dentro pronto três machadeiros aí eu vou colocar mais gente aqui dentro a onda teresh tá chegando eles preferem atacar centro de cultos e exércitos vai ser complicado hein o que que eu faço com esses tereshs tem como vassalar o Gui Ramses não, não tem como tem como vassalar a mulher tem como vassalar a Tausret ela quer uma cidade pra ela aqui e ela tem um território gigante a Tausret tipo um, dois, três, quatro rapaz sim, olha só eu acho que eu vou vassalar ela vamos vassalar ela eu vou dar o território que eu acabei de conquistar pra ela putz, mas eu tenho que dar comida bronze e ouro eu acho que é uma boa uma boa escolha, não é? vamos lá pronto a gente vassala a Tausret deixa eu ver como é que tá aqui 55 de 60 tamo quase tendo vitória aqui vassalamos a Tausret nosso território só cresce o território dela é grande pra caramba também aqui já já a gente vai tretar com os nossos vizinhos, né? não temos escolha faz isso aqui vamos pegar os bônus aqui santuário de oros não, né? nossa, a cura tá baixa, hein? tá uma cura tá uma cura de entristecer aqui ações da corte eu acho que eu vou sabotar o Ramsés Ramsés sinto muito aí eu não vou eu vou te remover do cargo, vai adeus Ramsés vou tirar você do cargo aí vamos pegar o bônus aqui fofoca aqui piedade pega bônus de religião aqui mercenários puxitas eu quero ouro pronto insalá, quanto ouro o que a gente ganhou aqui? desacreditar não vai funcionar não vai funcionar ah, Ramsés não vai funcionar decreto satisfação, né? satisfação aqui na província esse cara aqui eu vou embora eu vou embora daqui pra eu poder voltar pra aqui pra cima pra defender o que é meu ou eu peço ajuda pros aliados será que funciona? eu acho que funciona, né? pega ordem pública aqui também vamos melhorar esse negócio aqui construção disponível será que eu consigo fazer o templo aqui? olha só grande templo de Atom é o templo que eu preciso fazer mas os grandes arquivos também 5 de ordem 5 de mão de obra vamos guardar vamos guardar a invasão aqui do oásis, né? eu sou Egipto eu sou Egipto vamos pegar esse bônus ah, não dá pra mexer não mais sugestões aquela travadinha que não pode faltar no som eu sou seu tomb o Total War Faraó é mais bugado entre aspas, né? mal otimizado que o Three Kingdoms em algumas coisas tudo bem que meu PC não é dos melhores mas definitivamente essa travadinha que dá é bizarra será que eu deveria fazer? eu vou ativar o bônus do Shenzhen vamos lá só pra eu poder recrutar mais unidade aqui pra eu não me ferrar pronto três fundeiros aqui tá ótimo só pra encher esse exército aqui vai ser cheio mas ele vai começar com a vida baixa, né? o Shenzhen faz isso com o personagem olha meus amigos vassalados vocês tem que me ajudar vocês tem que me auxiliar aqui na defesa aqui não consigo vassalar mais ninguém, né? não, agora já era confederar também não paz também não aliança defensiva talvez com o Setenak é, mas eles querem território, não vai se fuder vai vai pro inferno, cara deixa eu ver pacto de não agressão não, os cara me odeia não, eles querem você é um covarde, Sete ah lá, o cara me odeia eu vou destruir você, então beleza aliado móveis se contra ah lá, ganhamos os recursos por ter relações diplomáticas caramba os caras deram coisas pra gente vassalar é maneiro vitória acirrada você tá de sacanagem comigo, né? vou ter que lutar essa batalha desse forte aqui como é que pode, cara? como é que pode uma vitória acirrada? vamos lá ok, vamos lá eu vou tentar aproximar esses arqueiros aqui olha lá todo mundo na muralha parece que o inimigo aprendeu, né? vamos dar a volta aqui com os meus arqueiros vamos vir aqui vamos ir naquela direção ali, devagar parece que os caras aprenderam, né? aprenderam e eles não deixam mais os caras aleatórios aqui tem flecha de fogo tem que ver se esses caras sem flecha de fogo eu acho que não tem bom, eu vou vir pelo lado aqui eu vou metralhar, né? vamos lá acelera um pouquinho vai dar merda se a gente não fizer direito vamos atirar lá dentro a Aris tem flecha de fogo sim vai morrer todo mundo aqui esses arqueiros reais aqui são muito fortes olha isso olha a vida que desce, cara mano, essa letalidade dessa unidade é insana, cara olha a vida que desce é muita vida que desce não é normal isso mata aqui pronto não tem mais arqueiros inimigos incomodando a gente aqui e o jogo falando que era uma vitória acirrada você tá louco vitória acirrada pronto mata todo mundo aqui caçadores nossa senhora nossa senhora humilhação a destruição total dos caras aqui vamos ver se dá pra acertar lá em cima dá pra acertar aqui em cima ainda, cara olha que maravilha olha o ângulo dos caras aqui como é que é bom flechada voando lá não sobra nada não sei se eu vou precisar invadir mas se precisar já manda o general acho que não tem mais inimigo aqui não, né acho que chega, né vamos utilizar os nossos arqueiros agora pra matar acho que não vale a pena matar o general vale, vale a pena as escadas chegaram aqui vamos lá vão vir pra essa região aqui talvez dê pra atacar os nojentos ali dentro, né tá demorando pro ariete chegar aqui que merda, hein acho que é porque eu botei o general no ângulo errado aqui, né eu tô atrapalhando o movimento do ariete aqui vamos mirar no general tá acontecendo aquela merda que sempre acontece quando a gente sobe na muralha que o inimigo começa a mirar na gente de baixo e ele tem vantagem olha isso, cara olha general inimigo morreu as flechas destruíram o cavalinho dele ali coitado vou mirar nos caçadores Libu pronto sai fora doido quer ganhar dos meus arqueiros reais meus arqueiros reais são a são a destruição doido vem pra cá desce pra gente não morrer aqui humilha tritura pronto tá caindo aqui as flechadas vamos atacar vamos atacar eu acho que eu vou tomar porrada pelas costas da carruagem aqui mas tudo bem vamos lá vamos charjar aquele charge bonito boa nossos espadachinhos são melhores mas a gente vai morrer aí é um problema né aqui acabou a munição droga tá bom 60% recua pra cá vamos lá nossos copete nossas melhores unidades vamos atacar aqui vamos ir pra cá com esses lanceiros aqui por causa de precisar né vamos buffar aqui os copete pra cá também charge aqui nossa a carruagem já tá destruindo aqui os caras até atropelam a gente mas não faz diferença né pode atropelar a vontade meu amigo guardas reais copete vão te humilhar não tem jeito vamos invadir oh filha da puta o que você tá fazendo dá o debuff aqui de moral entra aqui com as chariots a gente não perdeu o lanceiro mas quase sobe aqui sobe aqui esses caras só atraindo fogo do adversário aqui né a lança a lança os tiros de flechada tão vindo na gente vamos lá carruagem entrou passou atropelou pronto acabou aqui vem pra cá general vem pra cá carruagem pronto dá aquele charge bolado aqui acabou atropelo acabou vitória vitória incontestável maluco como você é mal sete vamos pegar o replenish encher a nossa vida nossa legitimidade tá no máximo não tá eu não preciso saquear isso aqui vamos lá eu não preciso pilhar nada deixa eu pegar escudos apostos isso aqui é muito útil né mas tem uma parada que eu queria pegar com sete que é o seguinte isso aqui pronto e aí eu vou tirar isso aqui eu vou colocar isso aqui o que isso aqui faz quando as unidades estão fadigadas elas continuam utilizando ataque poderoso elas não perdem dano por ter fadiga vamos lá junta um no outro aqui pronto acabou essa facção aqui não tem mais exército aqui não tem ninguém que defenda essa cidade da gente esse exército é até poderosinho né tem um monte de libu vamos fazer esse cerco com cuidado né a gente usa escada mesmo acho que escada é melhor não tem mais bronze vou precisar de mais bronze deixa eu ver um negócio aqui desacreditar eu ameacei quem eu ameacei Ramesses vamos encorajar aqui a ameaça do Ramesses contra o cara ali aqui eu preciso fazer cara eu vou fazer uma torre de guarda vai pra tretar contra o meu inimigo eu vou precisar de uma torre de guarda aqui vamos lá Kenaton caramba eu não consegui a mão de obra ainda você tá louco vamos melhorar aqui pra poder recrutar a gente precisa disso aqui o que que eu ganhei aqui de item ah armadura com olha isso armadura com capa libu eu ganho habilidade de espreitar não espreitar pra que esse cara ele anda na carruagem esse aqui pronto é legal que quando a gente destrói uma facção inimiga a gente ganha as armaduras especiais dos bônus que os inimigos possuem né ah vamos aqui o meu exército é todo fudido porque eu usei aquele bônus roubado pra recrutar se esse cara me ajudar a me defender eu seria muito agradecido né mas acho que ele vai ficar de bobeira ali cadê os os teresh não vão chegar não os teresh tão demorando hein ah vamos lá cadê eu preciso de bronze for ferro almond mass i would hesitate to make any sudden movements where are you almond mass eu preciso de bronze meu amigo 600 de bronze ele quer comida vou dar comida pra ele 3000 não 2000 de comida pronto não 1800 perfeito pronto um bom acordo homem mess comida agora vamos vir aqui com esses caras aqui joga os machadeiros aqui dentro de novo pronto eu tô começando a fazer uma defesa uma defesa melhor aqui eu tenho três arqueiros bons aqui mas e aí eu queria dar um upgrade vamos ver aqui acho que agora eu posso ter unidades melhores aqui não posso agora eu posso ter arqueiro bom arqueiro do baixo egito com a armadura 4 agora sim eu vou ter um exército decente cara vamos botar uns machadeiros aqui pronto eu vou carvar um legado eu vou carvar um legado não sei se vale a pena ficar aqui dentro guerra não vai valer a pena com os meus amiguinhos a gente tem que defender o nosso território né mais um general que não se moveu esse aqui esse cara aqui tem que se mover talvez eu deva voltar pro território aqui com ele né por causa dos malditos acho que não os teresh estão chegando menos de uma dúzia foram vistos acho que é melhor vir pra cá vamos pra cá eu não tenho escolha eu sou obrigado a enfrentar os teresh os caras vão invadir aqui o nosso território eu sou obrigado a peitar eles não adianta vamos ficar aqui vamos ficar aqui em cima ah dá pra pegar estoque ó pronto aqui a gente vai ficar aqui esperando esse rapaz aqui vamos pegar o bônus aqui de religião cara subir eu tenho que subir né não tem escolha vamos vir aqui recupera os pontos aqui recupera aqui e continua subindo pro território dos aliados aqui aí eu vou poder destruir esse cara aqui que confusão cara que dificuldade esse meu outro exército aqui tá nível baixo ainda não tá conseguindo esse cara aqui não consegue lutar não eu vou ter que esperar ele se recuperar pra eu poder conquistar o território dos caras aqui em boot mas pera aí vamos fazer o seguinte pegue isso aqui pegue isso aqui isso aqui vai levar quanto tempo pra pegar o bônus de Atom? vai levar um turno então vamos lá recupera aqui vai ser difícil hein vamos passar o turno de novo facção destruída uai a facção foi destruída já? em nome de duty vamos usar o bônus de competência aqui pra upar o nosso personagem aqui aqueles caras os Mesh West foram destruídos ferradamente vamos lá vamos pegar o bônus aqui de religião cara é incrível eu tô sempre precisando de bônus aqui eu nunca consigo manter um exército sadio por muito tempo não é fácil manter um exército com a vida cheia cara indo pra cá pra beirada impossível eu cumpri o acordo de permuta acho que eu vou desfazer o acordo né deixa eu ver aqui a tal threat vou romper caramba um ato de traição aí é foda não vou romper o acordo com ela não então vou deixar só que é o seguinte cadê a Kenaton? cara a Kenaton não tem mão de obra não nunca sobe a mão de obra de Kenaton continua sempre baixa aí eu não gosto não cadê vocês povos do mar que não chegam? os caras não chegam não vamos lá pronto colocamos aqui os carinhas mandar embora esse machadeiro aqui porque eu não tenho mais espaço os caras não chegam os povos do mar os caras não vêm vamos lá tramas estão tentando tramar contra mim eu não tô nem aí desacreditar deixa eu vou desfalcar desfalca o respeito está ganhado você tem dado alguém para ganhar o mar vou tentar pegar mais bronze cara eu tô ferrado putz peraí hum o cara saiu do povoado ali vamos ficar esperando os inimigos chegarem aqui 8600 caralho pronto para a batalha para porto para porto agora eu voltei boa voltei para a terra como a gente tem a a religião de Atom quando eu volto para a terra eu custo menos quando eu saio do território eu custo mais aí é complicado aí é foda deixa eu ver aqui ah esse aqui custa menos beleza fazendo aquele teste será que eu peito esses inimigos aqui eu acho que meu exército é fraco comparado com o dele deixa eu ver nossa o exército dele é muito mais forte mas e se eu emboscar o desgraçado aqui e se eu fizer uma emboscada aqui fazer aquela emboscada bonitinha né para pegar o cara desprevenido vamos lá com 7 acho que já dá para tomar essa cidade aqui nossa até agora no vitória cadmina vamos lutar vai eu vou matar todos os arqueiros do cara de fora da cidade vai ser fácil essa batalha vim do futuro para falar que essa batalha foi horrível cara simplesmente não deu para fazer a batalha os caras resistiram que só o capeta foi complicado essa batalha vamos ter que conseguir mais bronze aqui vamos ver aqui me dê bronze querida 700 de bronze o que você quer deixa eu ver madeira 400 de madeira por 2000 de pedra 2000 e quanto pera aí caramba 1000 caramba vamos lá não deu para vencer essa batalha de meme era para ter sido facílima essa batalha aqui né será que ela me ajuda se eu chamar ela para vir aqui no oasis vou chamar ela para vir aqui será que ela vem ela está parada ali ela deveria vir para cima do inimigo aqui no oasis né é provável que ela venha vamos ficar parada aqui para embosicar o babaca aqui esses caras não ajudam velho eu mando atacar os aliados não atacam ninguém e os povos do mar vão aparecer nesse turno provavelmente vamos esperar vamos passar ok não não vou me recusar a fazer olha só chegaram aqui nossos convidados do mar vou começar a recuperar meus recursos lutando com eles né vamos lá vamos começar a matar os caras aqui e recuperar comida pegamos aqui menos manutenção para todo mundo duração da oração vamos pegar esses bônus aqui de defesa corpo a corpo né caralho um, dois, três, quatro, cinco maluco caralho e não consegui atacar o cara o cara correu velho vamos refazer o turno não, pera aí beleza vamos ver se eu consigo matar aquele cara ali vamos lutar de igual para igual com ele para ele não fugir senão ele vai fugir da gente vamos lá fugiu fugiu, não adianta não adianta que babaca meu foco é supremo complicado né como é que faz agora? não dá para alcançar o cara não dá para alcançar esse merda eu estou com escassez de comida e de bronze cadê o ramissete? decreto real vamos botar aqui de novo estou em defesa ou eu deveria pegar o decreto que dá comida né acho que esse aqui é melhor né que dá comida para todo mundo é melhor coisa que a gente faz permutas expiradas ótimo não vou ficar gastando mais permuta não cadê? eu quero ouro não dá? já foi usado talvez eu tenha que mandar embora um ou outro exército aqui tá o cara não veio o cara não veio meu nome vai ser legenda o cara não veio me atacar aqui não babaca vamos mandar embora esse cara aqui pronto manda esse exército aqui embora enquanto esse aqui sobe aqui e defende ou tenta defender essa região aqui não resta vamos ver como é que tá aqui aqui tá até agora não pegou mão de obra cara caralho que demora 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 muito olha isso vitória cadmina cara eu vou auto resolver isso aqui na moral é é insano eu vou perder uma carruagem mas não tem problema não eu vou substituir elas eu nem vou perder meu tempo lutando nesse cerco eles são tão ruins de lutar que às vezes só não vale a pena lutar vamos espoliar e ocupar pronto perde um pouquinho de vida mas tá tudo bem repara aqui repara aqui também trabalho de corveia vamos vir aqui grande bazar pronto constrói grande bazar agora ótimo deixa eu ver entrepostos faz um bônus aqui faz tempo que a gente não conquista né tava demorando a conquistar por causa das tretas das brigas mighty pharaoh e eu acho que a gente já consertou o problema de comida deixa eu ver o oásis vou ter que perder um tempo nesse oásis aqui manutenção vamos pegar manutenção aqui menos satisfação mas não tem problema não esse cara ganhou item ladrão pronto pega isso aqui os caras já dá pra anexar não é vamos tentar anexar alguém que tem três territórios aqui ahn i fight for age juntamente esses caras aqui racotes ahn deixa eu ver eles são meus vassalos eu não queria anexar vassalos eu não queria anexar vassalos sinceramente queria anexar quem não é vassalo meu ah esses aqui seria bom anexar esses caras do deserto aqui ahn deixa eu ver esses caras mais pra baixo seria bom anexar esses malucos aqui vamos lá pronto vamos ver como é que tá aqui 57 de 60 tamo quase zerando a campanha não seria tão inteligente eu pensei em zerar a campanha nesse vídeo né não seria tão ruim assim né aqui não vai revoltar nunca eu anexei todos os desertos todos os desertos aqui quase né tem o asa de dungu aqui embaixo mas eu não vou conseguir não aqui eu tenho que produzir comida não adianta mas eu não tenho mão de obra damn it maldição ahn muda aqui o deus muda o decreto aqui satisfação satisfação ação na corte não tem muito o que fazer aqui vamos pegar vamos pegar fofocar aqui liberamos uma trama aqui mas nenhuma delas vai funcionar direito construção em uazete pedra é claro é aquilo já tá na hora de declarar guerra contra nossos oponentes aqui nossa o cara tem um reforço olha isso cara o cara tem só a maior guarnição do egito cara é ridículo a quantidade de poder que o cara tem aqui é insana se eu declarar guerra contra ele com esse exército pequenininho aqui fraco eu vou morrer deixa eu declarar guerra e ficar parado aqui vamos ver o tempo que vai levar vamos lá vamos lá vou chamar todo mundo pra treta vai vir os miã vai vir geral aqui vamos lá joguei o egito em guerra botei o egito inteiro pra se matar aqui deixa eu ver um negócio aqui não dá pra atacar aqui o forte não dá vamos pilhar aqui matar esse cara aqui olha isso cara vitória K de Mena você tá de sacanagem comigo né só em protesto eu não vou lutar só de raiva só em protesto babaca isso cara caramba velho pega legitimidade aqui tá todo mundo fraco apanhando o replay está baixo também das tropas né escudo médio comum não tem outro escudo melhor deixa eu ver eu poderia fazer um cerco aqui mas eu com certeza vou apanhar tá cheio de unidades do alto egito aqui vamos voltar pra cá que a gente não tem escolha não caraca a gente não tem escolha nenhuma né se eu se eu acelerar aqui a vinda pra cá os cara não enche a vida não muda nada vamos lá general esse cara aqui eu tenho que ficar do lado desse cara aqui porque eles vão ser atacados não tem como não não tem como não não tem como sair do lado do aliado vamos pegar comida vamos pegar comida eu vou dar pra ele cinco mil três mil de pedra caramba não dá caramba maluco deixa eu ver três mil vamos diminuir o tanto de comida que a gente quer maluco olha isso cara porra negociei fui negociar com o sindicalista fiquei sem nada vamos passar o turno já temos 23 de 23 de 22 povoados vamos lá os caras querem me dar dinheiro por pedra quer dizer eles querem que eu dê pedra e eles me dão comida olha vamos lá eu vou aumentar o tanto que eu te dou aqui de pedra 600 você aumenta o tanto de comida aí meu amigo perfeito vamos lá caramba atacaram a gente no meio do lugar derrota valorosa derrota valorosa será? eu vou recuar expansão completamos a quest aqui ganhamos pedra e comida pra caramba tá na hora de atacar esse cara aqui eu acho vamos vir aqui vem aqui vem aqui vamos atacar esse maluco aqui correu né babaca olha pra onde ele foi cara dá pra pegar ele dá pra pegar ele vamos vir aqui já impedimos uns dois barquinhos aqui vitória acirrada uai uai sozinho esse cara sozinho não acredito vamos lutar então esse cara sozinho por que o outro não tá ajudando e vamos lá eu acho que eles vão vir pra cá eles não são burros ou eles são muito burros eu acho que a IA é muito burra mas eles vão vir eles vão fazer a coisa certa aqui é lutar com a gente aqui eu acho que eles vão vir pra cima da gente aqui vamos vir aqui ficar esperando aqui no meio do mato pra tacar fogo no mato com eles ali eu vou meter flechada nesses caras aqui com o meu general acredito que ao tacar fogo nesse mato aqui a gente acaba com eles ah olha só não é melhor vir pra cá é melhor vir pra cá porque eles vão ter que descer e vir direto pra cá vamos comandar aqui vamos atirar aqui esses caras são fracos eu acho a gente consegue meter tiro neles e matar não tem muita não tem muita unidade né pra fazer isso a moral deles aumenta quando eles estão perto isso é interessante isso é uma mecânica que eu não paro pra prestar atenção muitas vezes fica aqui fica aqui não sei se vai dar merda ali na lama ali vamos meter flechada aqui nos caras caramba as flechadas acertaram os nossos soldados beleza vamos pra cima desses caras aqui rápido vou ter que atirar lá na frente complicado aqui para a gente para a gente pra gente top 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 Vamos lá, conseguimos quebrar os caras aqui com a carruagem, o mato tá pegando fogo ali, será que vai funcionar? Vem pra cá, pronto, batemos aqui com a carruagem, atira aqui agora, fiquem agarrado aqui nessa merda, tá matando, tá matando, tá matando. Eu vou atirar ali embaixo, talvez eu consiga pegar o cara aqui. Spears! Saltman! Spears! Arrows away! Understood! No more of this! Into position! Destroy them! Tomara que esse fogo não pegue na gente, né? Vai impedir os caras de voltar o fogo, acredito. Vamos mirar aqui. Quando o jogo fala que é vitória acirrada, né, ou cadmê, né, ele não leva em consideração quase nada do que a gente faz, né, nossas unidades, tudo. O fato do general tá na carruagem já faz a batalha ser completamente diferente. Não vem pra cá. Beleza, matando todo mundo aqui. Eu não medo nada do que a gente faz. Infantria está movendo. Afinal! Infantria está movendo. Afinal! Destruem eles! Vamos mirar no general aqui. Putz! Ainda tem esses caras aqui. Ah, acabou. Boa, conseguimos. Acredito que tenha acabado agora. Se o jogo falar que foi incontestável, eu vou rir muito, cara. Olha o general aqui. Pronto, acabou, morreu. Atacamos fogo no mar. Acirrada. Invasão repelida com sucesso. Vamos pegar mais comida aqui? Ou não precisa? Replanish é bom, mas vamos pegar comida. Afundamos aqui o barquinho do cara. Pronto, filho da Ígypia. Vem pra cá, pra perto. O mesmo exército. Matando os invasores aqui. Cadê os outros caras? Um foi pra lá, né? Tá bom. Vamos vir aqui. Correu pro mar. Covarde. Correu pro oceano, cara. Vem pra cá. Vem pra cá, pra perto. Pronto. Mais um exército. GG, vitória incontestável. Mais uma invasão destruída. Deu aquela travadinha boa. Olha quanto de comida a gente conseguiu. Olha isso, cara. Cara. Essas invasões são insanas. A lucratividade é boa demais. Voltei. Voltei. Eu tava pobre. Eu tava pra falir. As invasões dos povos do mar me trouxeram de volta. O dinheiro que eu tinha perdido. Quanto falta pra ganhar aqui? 57 de 60. Será que se eu vassalar alguém, eu ganho? Sonho dos povos do mar. Vou fazer paz com esses malucos aqui. Estaljei. Cada palavra da sua boca é provavelmente de ser alívio. Vamos lá. Dá bronze pra mim aí, maluco. Dá bronze aí. Dá mil de bronze. Não. Dá 450 de bronze. Pronto. Faz paz com esse merda aqui. GG. Cadê os outros exércitos? Ação na corte? Pra quê? A corte da Ígypte deve abençoar antes do pharaoh. Desacredita essa ação aqui contra... Contra mim. Você tem o direito de respeitar minha presença na corte divina. Não tem nada pra fazer aqui. Ameaçar. Vamos... Vamos... Tretar com esse cara. Ah, não tem como prejudicar o MMS, não? Não tem como fazer nada. Já usei aqui agora. Akhenaton. Conseguimos. Vamos fazer aqui o negócio de... Eu acho que a gente consegue agora. Se a gente acelerar aqui, a gente ganha a campanha. Será? 57 de 60. Se eu terminar aqui, eu ganho ponto de vitória. Olha só. Três pontos de vitória. Três, dois, um e... Conseguimos. Foi uma vitória simbólica ainda, né? Foi justamente na capital do faraó herege. Foi criando... Foi criando um prédio especial do faraó herege que a gente garantiu a vitória do sete com o atributo de herege. Com o legado do herege. Caramba, mano. Interessante. Vamos vir aqui, ó. Começamos aqui. Ué, mas o mapa tá zoado aqui. Ah, agora tá normal. Nós somos o roxinho aqui, né? É, nós somos esse roxinho aqui. Vamos ver. Começa aqui. Caramba, eu fiz vários turnos apanhando, né? Eu demorei a avançar. Olha isso aqui. Aí eu fiz o avanço pro deserto lá e... Arregacei tudo aqui no deserto. É tudo meu aqui, essa região aqui. Foi uma boa campanha. Deixa eu vir aqui. Esse prédio aqui do... Do Akhenaton. Além de ele me dar relações boas com as outras facções, ele... Me deu os pontos que eu precisava, né? Ainda dá ponto de civilização esse prédio aqui. Os arquivos, né? O que faz sentido, né? Se a civilização, ela tá em crise. É, preservar conhecimento faz ela voltar, né? Ok. Eu vou encerrar por aqui. Foi uma boa campanha. Olha os aliados tudo aqui. Vamos fazer um cerco aqui. Só um cerco simbólico, né? Pronto. E eu vou encerrar por aqui, com esse cerco simbólico aqui. A gente se vê no próximo episódio de Total War Ferro. Onde eu provavelmente vou estar trazendo outro personagem, tá? Eu faço essas campanhas curtas, ao invés de fazer a vitória completa, definitiva. Porque eu não acho muito legal esse jogo. Quer dizer, a maneira como a vitória é dividida, né? Pequena, grande e definitiva. Eu acho que se o jogo te permitisse jogar uma pequena campanha, uma grande campanha, uma campanha definitiva, seria melhor do que botar pequenas vitórias pra gente ficar fazendo. Tipo, sobreviver a invasão até o turno 140. Isso é chato pra caramba. Com o Ramses eu até consegui fazer. Mas é uma parada chata. Com o Ramses eu fiz em off, tá? Eu não cheguei a fazer... A fazer isso em vídeo. É meio chato. Vou encerrar por aqui. Fui!